Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui falo o Guilherme e desta vez irei vos trazer aqui um vídeo de FIFA 17, e deste não vai ser um gameplay, irei vos trazer as recompensas da minha liga do fim de semana, do fim de Champions. Tirei um ouro 3, consegui ouro 3, não fui mal, podia ter conseguido o melhor porque consegui 20 vitórias, mais uma consegui um ouro 2, mas não consegui ganhar o primeiro jogo, por isso não fui mal, mas também não fui o melhor liga de fim de semana que eu tive. Aqui estou a ver as cartas que se tivermos short no pack podem nos sair, cartas boas até, tem ali um Pogba, impossível ser num pack de ouro 3, mas tem outros jogadores como o Navas, se calhar, o Abubakar, o Jonas, tem ali um Incardy, o Mares, o Pogba está por aí, por volta de uns 2 milhões no mercado, claro, é o mais caro, é o 93, é a carta, é a, acho que é a carta com, a maior carta do Pogba, acho eu, acho o seu, se não estou enganado, até agora ele tem um no 22, e esta é no 23, sim, é a carta com o mais overall do Pogba, como estão a ver, consegui o ouro 3, na Weekend League, não fui mal, 30 mil coins, 2 packs mega e 1 pack de jogadores raros, não é mal, e antes de, antes de abrir os packs, não se esqueçam de deixar o like, subscreverem-se no canal, e comentarem aí o que querem ver no próximo vídeo, darem sugestões, o que eu devo fazer, ideias, porque não tenho ideias para este tipo, não sei o que possa gostar mais, e também, vou voltar aqui a falar um pouco sobre o canal, em que dia, os dias, eu não sei muito bem em que dias é que eu vou apostar, mas quantos vídeos por semana é que eu irei pôr, eu tenho em mente que, no mínimo, 2 vídeos por semana, pelo menos, irá sair, 2 vídeos por semana, tenho a certeza que irá sair, mas no máximo, 4, 4, 5 vídeos por semana, que irão sair, no máximo, porque também tenho que estudar, estou na escola, tenho que me aplicar este ano, para conseguir entrar na universidade, por isso não, não posso estar a brincar com os estudos, por isso não, não posso postar mais, Sinos, aqui neste pack, o Rulli, e o D.D.F., eu fui os melhores jogadores, do resto, não me deixei nada de bom, a não ser, é, os contratos, condições físicas, e isso tudo, que é claro que é bom, não é, é sempre uma coisa lola, não me preciso gastar este dinheiro com isso, mas de resto, não sim, não sim, nada de mais, e, nesta semana, não, não, não irá sair mais vídeo nenhum, isto, isto é, é o último vídeo desta semana, na próxima semana, acho que segunda-feira, irei postar os meus últimos 5 jogos do FUT Champions, e, quarta, quinta-feira, não sei muito mais, mas, quarta, quinta-feira, depende, dos meus amigos estiverem disponíveis, para jogar, irei estar a postar um vídeo de GTA, não sei muito bem, sobre o que, mas, irei postar um vídeo de GTA, irá ser o meu primeiro vídeo de GTA, por isso, já arrebentei com o like, aí em baixo, para, para, para aqueles que gostam de GTA, não se preocupem, que irá ser GTA na próxima semana, e, neste pack, saímos o Salah, que foi o melhor jogador, até agora, que nos saí, saiu o Rully, sim, que é 83, mas, eu, não gosto da carta do Rully, por isso, para já, o Salah foi o nosso melhor jogador, saímos ali, um, 1000 coins, sim, sim, 1000 coins, que saímos aqui, neste pack, não está mal, e, vamos ver o que saiu no último pack, espero que seja um walkout, é um walkout, será, não, não é um walkout, será que é um bolinha grande, não, e é o pericite, pericite, acho que é pericite, sim, do, o, defesa-direita do Borussia Dortmund, saímos ali, também, o, guardado, guardado, acho que é assim que se diz o nome dele, não sei, não foi um pack muito bom, mas, foi um pack razoável, não foi mau, mas, também, não foi muito bom, eu, acabei por, por mandar eles para o clube, de, sem querer, então, E, foi isso, pessoal, foi isso, pessoal, que nos saí aqui no, no pack, não foi nada de especial, mas, também, não, não fui um pack mau, espero que tenham gostado do, do vídeo, não, não fui o menor pack, que consegui até agora, neste FIFA, mas, vou tentar, vou tentar, neste fim de semana, com, conseguir uma posição boa, ou, pelo menos, antes, do, o, 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 bons jogadores a jogar FIFA nesta altura. Estão a praticar para o FIFA 18, por isso ainda continuam alguns jogadores bons a jogar aqui no FIFA. Então só foi isso que mexi no pack. Deu vazio por volta de mais os 30 mil que ganhei em cons, mais os jogadores que saí no pack. Parei uns 20, 30 mil. Então foi isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscreverem-se no canal e é isso pessoal, até a próxima e fui!